Em nome daqueles que estão comendo macarrão a boloenza com filé de frango, a mulher mais bonita do Tik Tok. Hoje a gente vai falar sobre a suposta diva, porque eu ainda não conheço ela, né? Tem a maior autoestima do... Fala, galera do YouTube, tudo bem? Cortei o cabelo, gostaram? Gostaram, galera? Fiz essa mesma piada hoje aqui na live, abri a live com o cuzão na tela. TikTok é um título babado. É um título maior autoestima do Tik Tok. É um título babado. Caramba. É um título interessante. De fato. Pra começar... Ai, mano. Ai, meu Deus. É que é foda falar de beleza alheia. Isso definitivamente é uma coisa que eu não gosto. Mas... É gosto, né, mano? É gosto, né? É gosto, eu acho. A dificuldade de conseguir se relacionar por causa da minha beleza. Pior que ficou... Dá pra pensar... Dá... É. Ah, é gosto, mano. É gosto, é gosto, é gosto. É gosto, é gosto. Não faz muito meu tipo. Com todo respeito. Não é muito a minha praia, não, e tal. Vou avaliar a beleza, beauty, né, dela. Porque é uma pessoa que está tendo dificuldade de conseguir ser relacionada com as pessoas por causa da beleza. Normalmente é porque a pessoa é feia, né? Pô, você não conseguir se relacionar com os outros por conta da sua beleza normalmente é por conta da falta de beleza. Moça, desculpa estar falando assim pra senhora, né? Não quero dizer que a senhora falta com beleza. De forma nenhuma eu vou estar falando isso sobre você. Que eu não sou essa pessoa que fica falando essas coisas. Mas, assim, normalmente a beleza, ela é um problema numa relação quando te falta, né? Realmente, você é uma pessoa linda, né? A boca dela é bonita, o nariz dela é bonita, a sobrancelha dela é bonita, o cabelo dela é bonito. É, mano, é gosto, de fato. Mas eu sinto que falta um óleo reparador aqui nas pontas. Oi. Fato, dá pra ver um frizz aqui. É mesmo. E meu nome é... Oi, meu nome é Ismail, muito prazer. Tudo bem? Ai, Cicílica, muita coisa. Ela chama a Bela. E eu nem preciso dizer o motivo, né? Ah, mano, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, já começou aqui. Aqui já começou, já. Desculpa. Desculpa, esqueci que eu tinha que me ajoelhar em frente a tanta beleza, senhorita Bela. Opa, deixa eu até tirar o chapéu aqui. Desculpa. A senhora quer uma água. Quer. E quer... A senhora quer... Tá precisando aí acender uma vela, né? Ah, sem mouse. Sei lá, né? É, vai saber. Pô, foi mal até. Tô até me sentindo meio mal aqui. Em meio a tanta beleza, não ter me portado de forma correta. Pô, se a senhora me permitir a minha desculpa, tá? Vamos esperar que passou a D aí. Acabou? Vamos lá. Desculpa aí. Até disse que eu vou botar em vossa presença, de vossa excelência, de vossa senhoria. Pô. Pô, até por um biséquio. Foi mal. Passado. 51 segundos de vídeo e ele ainda não mostrou a mulher bonita do TikTok. Que é isso? Ó, eu li no chat, hein, mano. Ó, não sou eu que tô falando. Comentarem isso aí no chat, tá ligado? É... Eu só li, só. Gente... Gente, então... E foi o Everton Sexo que falou, que fique claro. Vocês sabem, eu já postei aqui, que eu sofro muito pela minha beleza, tipo... Padrãofobia. Gente, eu acho que pouco... Mano, eu vi uma dessa no Twitter esses tempos, galera. Um papo desse aí, tá? Debate-se sobre o preconceito que as padrões sofrem. Cara, eu não sei o que as pessoas têm. Eu não tenho culpa, entende, de ter nascido tão linda, tão... Ai, mano, eu quero enfiar minha cabeça num buraco, eu acho. Linda, eu não tenho culpa. Tipo, tudo que eu boto... Então, sobre ter nascido linda, aí eu já discordo um pouquinho. Eu também, mano. Não tem um bebê que nasce bonito. Me desculpa, moça. Bebê nasce com a cara toda amassada, cheia de sangue, chorando, com cara feia. Todo mundo nasce feio, não tem o que fazer. Porque vamos lá, eu estou vendo aqui pelo... Ai, não é isso que o Ismael vai falar. O Ismael... Caramba, que eu acho que o Ismael vai acabar com a mulher aqui, tá? Que isso, Ismael? Calma, ela tem família. Calma aí, a mãe dela pode ver esse vídeo. Pera aí. Pelo que eu reparei... Nossa, ele... Bom, vamos ver aqui. Seu cabelo não é loiro natural, né? Então, assim, você não nasceu com o cabelo loiro. Você não nasceu também com a boca brilhosa, assim. Pode ser que a boca até seja dessa cor e tudo mais. O que eu acho um pouco difícil, mas esse brilho, assim, não é natural. Não nasceu com você. Esse delineador gatinho, o aso de anjo... Que, inclusive, ficou bem feito o delineador dela, né? Ele tem esses dois andarzinhos, né? Também não nasceu no seu olho. Os cílios tá com máscara e a sobrancelha também tá penteada pra cima. Então, não concordo que você tenha nascido assim. Não tô dizendo que você é feia, você é bonita, você é muito padrão. Tirando o seu cabelo, que novamente, olhinho reparador. Que já salva esse efeito mais ressecado. Então, linda, eu não tenho culpa. Tipo, tudo que eu boto fica extremamente muito bonita. Extremamente muito. Nossa! Que linda! Meu Deus! Nossa! Caramba! Realmente, tudo é impressionante. Como pode, né? Tanta beleza numa... Que isso? Nossa! É. É. Tipo, eu não sei mais o que que eu faço. Gente, quanto que voltou à moda a gente usar para-choques de carro na cabeça? Não me falaram. Cadê o meu aviador do Bolsonaro? Mas achei o dela feio. Com todo respeito, eu prefiro o meu. Meu para-choque, ele é a prova de bala. Eu tenho um de ciclismo transparente, certo? Eu deixo um carro blindado pra botar aqui na minha cara. Eu tenho grandes problemas do tipo, fazer amigas. Porque elas ficam muito incomodadas quando estão... Então, mas aí esse problema de fazer amigas... Será que você também não é um pouquinho chata, não? Pode ser que seja. Porque às vezes a gente acha, nossa, eu não consigo fazer amigas por causa da minha beleza. Mas às vezes você não tem carisma. Porque eu já passei por essa situação também, de não ter ninguém, né? Quando eu era criança, eu sofria muito preconceito por ser viado e por ser feio. Mas o motivo principal de eu não ter amigos é porque eu era chato. Eu lamento que as pessoas tenham tanta inveja de mim, mas... Eu não posso evitar ser tão popular. ...quando estão comigo, porque a minha beleza meio que... Deixa eu voltar aqui pro canto, que tem espaço pra gente ali, né? O... esconde elas, assim, sabe? Uau! 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 Família também, eu tenho primas, tias, enfim, que não andam comigo... Porque ninguém vem olhar pra elas, entende? Só pra mim. Eu consegui... Eu tô num relacionamento agora, depois de muito tempo solteira. Porque, cara, os caras são muito ciumentos. Porque não tem... Onde eu passo, todo mundo olha. Não tem quem não olhe, porque é muita beleza mesmo. É o pior que eu fico imaginando. Ela passando e as pessoas falando... Misericórdia! Olha essa lupa que a loirona lançou ali, rapaziada. Dá uma olhada! O vidrão, o parabrisa do carro ali com isso filme. Se você... Puta que mariu! Olha lá! E aí, geral, assim, né? Caralho, que coisa feia. Se puder passar pra gente... Parecendo uma mosca varejeira, né? Um pedaço dessa sorte de estilo. Puder capiçular ela, né? Fazer manipulado pra gente tomar de oito em oito horas. Eu acho que seria incrível. Venderia bastante. E... Então, assim, eles não gostam. Ficam com ciúmes. Enfim. Mas agora esse meu... Mas... Parece um personagem... Ó! Muito seguro, porém. Ele sofre bastante. Muito... Mas... Pior que antigamente eles... Usava-se mas, né? Pra diferenciar de mas. De pessoas mas. Não é? Era mais de adição. Mas de porém. E mas de mal... De plural de má. Né? Ela é má. Elas são más. Não era comum? E se eu não me engano, na escolinha do professor Ramundo, eles falavam mas, mais e... Não, mas, mais e más. Sei lá. Uma fita assim. A gente fala assim no Rio Grande do Sul. Ah, é? Ainda fala? Olha lá. É, de coisarada. Enfim. Eu já expliquei pra ele... Cara, tu tem que namorar uma feia então, né? Porque... Mas enfim, né, gente? A realidade de quem namora é uma pessoa muito bonita. Peraí que o meu cérebro tá processando ainda. É formação. Não sei esse óculos... O amigo sofre assédio, porra, mano. Você tá me deixando ainda muito mais linda. Não sei se eu comento. Não sei se me atrevo. Nossa, mano, esse óculos do Ismael é realmente algo. Agora que eu percebi, quando ele virou de lado... Ainda muito mais linda. Misericórdia. Não sei se... Olha! Olha! Eu comento. Não sei se me atrevo. Não sei. Enfim, gente. Eu não tenho procedimento nenhum. Não tenho nada. Eu sou super natural. E isso incomoda muito as pessoas, sabe? E eu não posso fazer nada. Moça, eu até tirei o óculos pra ver a cor do seu dente. Moça, se seu dente é dessa cor de fato... Eu saio na rua de quatro e começo a buzinar por aí, tal qual um Monza 98. Paro no sinávio e fico... Saio, mano. Saio. Juro por Deus que eu saio. Se seu dente for assim mesmo. Gente. Então, esse dente é natural. Ô, Ismael, por favor, irmão. Tipo assim, tá sem o que falar, aí você tem suas próprias ideias? Fazer um favor? Tem como? Mesmo? Você falou que não tem nenhum procedimento, mas botar lente é procedimento. Vai falar agora que vai virar um Monza 98 e sair por aí buzinando. Vai, fala. É, tipo... É... Eu não posso fazer nada! Gente, sejam bonitas! Personagens... Nossa, tá. É bait, é bait, é bait, é bait. Mas tadinha, mas é bait. Já é bait, é bait. Não existe tanta burrice assim, galera. Quer dizer, será? Não, é bait, é bait, é bait. Só pode. Gente, vocês que nasceram feias, tipo... Fiquem bonitas, tipo... Não, é bait, é bait, é bait, é bait, é bait. E isso de vocês... É bait, é bait. Outras opções, vocês serem bonitas ou feias. E vocês são feias. Oi, Briás. Oi, Tik Tok. Coisas que eu passei por ser bonita. Vou continuar a estar a história de ano. Amiga, cada vídeo que passa, o cabelo tá mais seco. Ô, gente, essa é real. Real oficial, assim, acho que vocês vão... Nossa, eu me senti em 2018 agora. Nossa, essa foi... Real oficial. Cara, que viagem no tempo eu fiz agora, viu? Caraca. Voltei há alguns anos aqui. Foi... Tik Tok. Se indignar, que nem eu. Aconteceu duas... Passou o óleo de maroco, né, Marrocos? Agora eu entendi o propósito. Ela ia passar o reparador durante o vídeo. É isso aí. Mount, roubaram o retrovisor do meu carro. Acho que achei a culpada. Roubou os dois ainda, um em cada olho, né? Três vezes já, gurias. Ó. Eu perdi dois empregos já por ser bonita demais. É verdade, gente. Vou dar uma tapeada aqui no meu cabelo, porque tá um leãozinho hoje. É um charme. Não dá pra ser perfeita todo dia. Eu amarrei ele molhado, fui treinar. E aí eu não lavei ele quando eu voltei. E eu tenho compromisso. Mas eu tenho que relatar essa história pra vocês. Gurias, uma vez... Essa eu acho que é a pior. A pior ainda. Porque a outra... Mãe, tu acha que talvez não seja bait, galera? Ela tem a venda com assédio, homem, enfim, que é mais normal acontecer. Mas essa... Não é pra ser, né? Tipo, quando que virou normal assédio? Eu tinha uma chefe, né? Eu trabalhava numa corretora. Daqui é bait. Eu tinha uma chefe. E ela era mais velha, mas ela era bonitona. Mas ela tava ali quebrando 50, eu acho, 40 e poucos. E eu entrei novinha, tinha 18, 19 anos, assim. E eu acho que ela ficou meio que... Vou jogar o charme nela pra ver se ela cai, senhor Everton Sex. Vai lá. Né? Cagada. Que eu fosse pegar o lugar dela, não sei. Eu tava assim, bem na... Saí do estágio, já fui pra uma empresa. Nossa, com certeza você ia pegar o lugar dela. Ela com 15 anos de carreira. Consolidada dentro da empresa. Respeitada, chefe. Com certeza. Ah, eu acho que eu entendi. Ela ia pegar o lugar dela de bonitona da empresa. Será que era isso? Tipo, ai, não pode ter uma mulher tão bonita como eu. Esta empresa não há espaço para duas bonitonas. Será que era uma pegada assim? Insoluta. Você sem experiência nenhum. Primeiro emprego. Porque não é possível que ela realmente achou que ela ia pegar o lugar da mulher com tantos anos de carreira lá. O estagiário, praticamente, ia pegar o emprego dela. Tenho certeza. É isso. É isso. São tantas emoções. Cheio de mulheres mais velhas, enfim. E aí ela ficou meio que insegura, né? Que eu era novinha, bonita e tal. E guri. Ah, mano, eu vou botar. Você não vai acreditar. Ela riscou a calça dela. Riscou de caneta. Que nem criança que riscou toda a calça de caneta. Pra tirar a calça. Pra escrever normal assim. Pra tirar a calça no trabalho. E falou que fui eu que risquei num dia que ela estava de folga. Vocês têm noção disso? Ó, ó o AD passando. Ó o AD passando, galera. Pera lá. Ó o AD passando. Deixa eu ver. Não, gente. Eu nunca tinha visto essa. Essa eu nunca tinha visto. Ah, eu fui demitida. Eles me chamaram numa sala. Mostraram a calça. Eu fiquei sem reação. Sem entender nada. Comecei a chorar. Eu disse, gente. Eu nunca ia fazer uma coisa dessa. Riscar uma calça. Tá achando que eu tô criança? Que eu tenho o quê? Doze anos? Nem criança de doze anos acho que ia fazer isso. Gente, eu pirei. Mas não tinha o que fazer. Eu já tava demitida. Daí eu falei, você tem que acreditar em mim. Eu nunca ia riscar a calça de uma pessoa, gente. Isso é um absurdo. E tava lá a calça. Realmente, riscar a calça de uma pessoa é... Olha, é um negócio que eu nunca varia também. Puxa, que absurdo. Meu amigo. Na minha frente, assim... Pô, mexe com a minha... Sabe? Minha ética. Meus valores. Que isso, pô. Riscar a calça de alguém? Não. Isso não é coisa da minha laia, não. Para com isso. Pessoa que tava me demitindo. Isso é inconcebível. Te achar que eu risquei a calça de alguém? Enfim. Essa foi a primeira demissão que eu tive por causa de uma calça rasgada. É riscada. Não, olha. Cadeia, cadeia. Então, aí você já mentiu pra gente, porque você falou que era porque você foi bonita. Foi por causa de calça. Outro emprego foi porque o meu chefe criou uma paixão platônica por mim. Gente, juro pra vocês. Eu nunca nem dei... Nunca encostei nele. Nunca fiquei com ele, nunca nada. Nunca dei esperança. E eu tava já ficando com esse meu atual namorado agora, né? Então, tipo, eu literalmente cagava pra ele. Ele era mais velho. Literalmente? Acho que literalmente cagar, pior que às vezes tem gente que gosta, hein, mano. Talvez tenha sido isso. Tem uma galera que gosta de pessoas que literalmente cagam nelas, não é? Às vezes que o cara era o Gustavo Schett, vai saber, galera. Sabe que é você pegar um tolete de bosta e dar pra ele, né? Era um senhor mais velho, assim. Solteiro. Tem uns esquisitos por aí que pedem foto. Ah, manda foto do seu cocô. Sai fora, caralho. E ele criou uma paixão por mim. Onde eu ia, né? Ah, e o outro comendo macarrão é foda, mano. E esse vídeo foi dedicado pro Everton tava comendo macarrão à boloenza com frango. Foi mal, mano. Se eu ia na cozinha, se eu ia num lugar, se eu ia em outro, ele ia atrás. Tentava me encostar, assim, puxava assunto. Me chamava no WhatsApp. Falava que era pra eu ficar com ele e não com esse meu namorado de hoje, enfim. Que me prometeu rios que ia mudar minha vida, que ia me dar dinheiro, enfim. E tudo. Tentou me comprar de tudo que é jeito. Eu nunca dei bola pra ele. Tava uma delícia. E aí, passou uns meses, eu comecei a namorar esse meu namorado. Que eu tô há anos, isso já faz um tempinho, né? E eu fui demitida, gente. Ele me demitiu também. Eu perdi o meu emprego, o segundo emprego, por causa dessas situações que sogem. Mano, aconteceu alguma coisa no cabelo ali dela que ela claramente tá incomodada. Ela tá tentando tirar, mas não tá saindo de nenhum. Vocês viram? Fez um redemoinho aqui, ó. Não sei se você já faz um tempinho, né? E eu fui demitida. Não sai, mano, ó. Também. Parece que embaraçou. Eu perdi o meu emprego, o segundo emprego, por causa dessas situações que só a gente bonita entende e já passou. Uau. Realmente, viu? Deve ser aí, deve ter sido aí um... Nossa, é. Realmente. Verdade. É um absurdo, né? Mais um relato de absurdos que acontecem comigo por ser bonita demais. É, aplique mal colocada, é mesmo? Mais... Calma, feia! Gente... Que isso, caralho? É manézinho da ilha agora, porra? Não era sulista? Quer dizer, se bem que... É Florianópolis fica no sul, né? Olha! Agora não é só, né, ela ser bonita. Agora ela está ofendendo também as filhas. Não, é gíria! Você tem todo o direito de ser feia, Alexandrismo. Você tem todo o direito. Ela está negando esse direito básico da civilização humana. Eu já contei pra vocês, né, coisas que aconteceram por eu ser bonita demais. Mas essa daí vocês vão surtar, é sério. Pensem que desde a época da escola, né, eu já contei pra vocês que eu sofria muito por causa das gurias com ciúmes, enfim. Que eu sempre me matei meus paixões que lá na escola me buscaram. Mas essa foi o auge. Vou me arrumar aqui e vou... Ah, eu acho o auge, mano. Esse nome ninguém entendeu. Olha, Mount, eu não gosto de falar mal da aparência dos outros, mas sinto que é necessário quando a pessoa se acha muito. Eu não gosto de falar da aparência dos outros e ponto. Eu acho que eu me sinto um pouquinho no direito quando a pessoa começa a ofender a aparência de outra. Mas eu não realmente... É porque, mano, nem que eu não gosto. É que eu sei que é... Tem gente que deve achar ela um mulherão. Tá ligado? Deve falar, nossa, essa mulher é linda, maravilhosa. Nossa senhora. O mal está falando que ela é feia, mas se ela desse bola pra ele, com certeza ele caía. É opinião. Tipo, ela não faz meu tipo assim, tá ligado? É que esse cabelo meio... Meio odontologia. Esse... Eu nem estou vendo mais. Não é meu tipo. Eu não vou começar a falar os detalhes dela que não me agradam, porque senão eu vou... É sacanagem também. Mas não é meu tipo só, tá ligado? Só não é meu... Meu tipo. Opa. Realmente. Verdade. É absurdo, né? Agora não é só, né? Ela ser bonita. Agora ela está ofendendo também. Espera aí, que eu me perdi no vídeo. Estava começando a entrar pra adolescente, mais bonito. Seguinte. Esse que eu quis falar, mas eu não consegui. Tá bom? Ah, na... Esse mesmo... Ninguém entendeu. Porque nem eu lembro qual meme que é. Mas eu sei que tem algum meme que tem auge no nome. E que foi esse que eu quis falar. Mas eu não consegui. Tá pra vocês, tá, gurias? É o seguinte. Quando eu fui pro ensino médio, tinha um professor. Ele era um dos mais bonitos. É o cabelo loiro, exceto a raiz. É... É, só não é muito meu tipo. E eu tava no auge, assim. Tava começando a entrar pra adolescência, enfim. Você sabe, os hormônios, enfim. Tipo, pô... É, é que é foda. Mas quando eu fazia academia, eu lembro que os professores da academia, eles comentavam tais quais homens héteros e fortes sobre a aparência das mulheres lá e das outras professores e tal. E aí eu lembro que tinha um professor que ele ficava de cara com o fato de eu não achar uma outra professora da academia a mulher mais bonita do mundo. Mas por quê? Porque ela era o padrão mulher forte. Ela tinha... Pô, isso aí era impressionante. Ela tinha a bunda enorme, um peitão gigantesco, tá ligado? Esse padrão, assim, que é mulher de academia. E, mano, não é exatamente o que eu me interesso, tá ligado? Eu acho, sei lá, muito... Muito... Pique Graciane. Deixa eu ver quem que é Graciane. Mano, Pique Graciane. Pique Graciane. Exatamente. Exatamente, Pique Graciane. Exatamente. E, mano, eu sei que tem gente que gosta, mas não é minha praia, tá ligado? Eu não sou fã. Eu não acho muito bonito. Eu acho muito demais, assim, muito... Enfim. Mas eu sei que tem gente que gosta, tá ligado? Então é aquilo, né, mano? O gosto é realmente muito individual. Tem gente que deve achar essa mulher maravilhosa. Eu acho minha namorada maravilhosa. Tem gente que deve achar minha namorada feia, enfim. Difícil, né? Mas ela é a menina mais bonita do TikTok. Não é essa moça aí, com todo o respeito aí, a senhora. Mas vai muito de cada um, né? Vai muito de cada um. E eu sempre fui mais destacada, mais bonita. Então, quando a mulher deste professor... Porque já rolavam muito boatos de uma aluna linda que tinha na escola, enfim. Para os pais e coisarada, enfim. Obrigado. Quando ela soube que ele iria ser meu professor, a casa caiu bonito. Acredita que a bonita foi na escola, tá? Conversar com a diretora, se não podia me trocar de sala. Isso mesmo. Ela não queria que o marido dela fosse o meu professor. Quantas camadas. Tá, misericórdia, mano. Tá falando disso no médio. Você tinha 16 pra 17 anos. Então a... Então a... E vixe... Eita, isso... É... A mulher tava desconfiando o marido. Vixe, meio problema. Meio... Eita, nós, hein? Olha lá. A mulher tava achando que o professor... Tava de olho nas meninas de 16 anos. De fato, é algo aí a... Às vezes não é nem ciúme. Às vezes é... É mais pra... Mais pra fugir mesmo, né? Faz uma denúncia de pedofilia. É. É. A mulher praticamente falou assim, é... Meu marido tem o medo dele supostamente ser pedófilo. Né? Isso foi uma confissão. Muitas camadas. Muitas, muitas, muitas camadas. Muitas. Ah, Ismael, mas você acha que é fique ou você acha que não é? Eu não acho nada. Tá? Chega essa época de eu achar alguma coisa. Eu já levei tanto processo. Agora eu deixei de achar. Porque deixando de achar, não me acontece nada. Fica aqui tranquila, ó. Fica aqui de boa, boa. Fica aqui, ó. É. Ó o meu ombro, ó. Vocês acreditam nisso? Enfim... Eu não. Mas... É a minha opinião. Ah, eu também não sei se eu acredito muito, não. Ela perguntou. Gente, vocês viram. Ela perguntou se eu acreditava. Ela perguntou. A diretora falou que não tinha como, enfim, eu também não tinha como trocar de horário e nada por causa dela, né? E aí, a mulher surtou. A mulher surtou, não conseguiu, né? Me mudar. Óbvio que eu não ia trocar de sala por causa dele. Se tivesse incomodado, ele que se retire, né? Não sabe segurar aquele olho. Ela fez... Ele pediu demissão. Ai, eu achei que eu tava ainda... Ô moça, você acabou seu bait agora. Tá colocando um pinguinho de tentativa, de tentar acreditar, mas ele pediu demissão porque ia dar aula pra uma aluna bonita, batia até o celular. É, não. Aqui ela entregou, de fato, o bait, mano. Não sei se comento. Aqui, esse pá que acabou. Isso mesmo, gente. Ele não pôde me dar aula, mas também não pôde dar aula pra mais ninguém. Ela ficou morrendo de recalque. Recalque de mandada, eu tiro debochando. Aceita que eu sou foda e late que eu tô passando. Quem dá moral pra merda é mosca, vai sua mandada. Nem Red Bull faz piranha criasa. A tabuada, se você perguntar, eu não sei. E não deixou ele me dar aula, vê se pode. É só gente doida, né? Feia. Com certeza. Mano, tá vendo? Ele sabe o meme da tabuada. E eu não sabia o que era esse meme. Fala, ah, mal, nem... Você não sabe a tabuada, você sabe o quê? Eu comecei a falar as tabuadas que eu sei de cabeça. Na série. Aconteceu pra... Aconteceu pra caralho. Caralho. Caramba, caramba, caramba. Caralho pra esmer, eu não quero. Por isso eu não danço com minhas amigas. A beleza... Minhas amigas, minha beleza, eu fusco a elas. Misericórdia. Olha... Olha a habilidade da dança. Pô, posso falar? Não tô vendo a amiga dela, eu tava na frente, né? Desculpa. Tava na frente da cara dela. Pronto, olha lá a amiga dela. Não fuscou. É, eu acho que a sua amiga talvez tenha mais o molejo ali da dança do que você, moça. É, assim... É... Aquela parada de gosto, né? É. É. Caramba. Posso falar? Ô, passou a D, passou a D? Opa, voltamos. Não, eu fuscou. Posso falar? É... Não acho que eu fuscou, pra ser sincero. Mas o importante é se amar... A coordenação motora realmente é aí. Vou dar uma opinião minha hipotética, tá? Se eu fosse hétero, o que... Ela não faria meu tipo. Mas é que assim... É, eu sou e realmente não faz. Mas é aquilo, mano. Eu tenho certeza que essa é a mulher da vida de muita gente por aí, tá ligado? Caso, é porque eu me atraio pela personalidade. Fato. Muito mais do que pela aparência física. Fato. E assim, é que às vezes você pode ser bonita. Mas aí você é tão chatinha às vezes, né? Tinha uma menina que eu achava tão bonita, mas aí ela é tão chata. Como é que era chata? Vocês devem saber quem que é. É a... Puta, era alguma. Quem que era uma? Tem muitas? Cara, mas tinha uma menina dessas da internet, Natália Valente. Kay Alves, Kay Alves. A Kay Alves, eu achava ela bonita, mas depois de um tempo, quando ela abriu a boca e eu ouvi essa mulher falar, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Qualquer chance de eu achar ela minimamente bonita, acabou. Acabou, acabou, acabou. Nossa senhora! A pessoa ser humana, não tô falando de você não, tá? Passa até o álcool em gel. Às vezes você é tão chatinha que não vale a pena a beleza, sabe? Porque querendo ou não, gente, vamos combinar. Uma hora ou outra, a beleza vai embora, né? O que que fica? Fica aí, fica aí o caráter, né? Então, uma dica que eu tenho pra vocês, que ainda não... Um abraço pra querida que me chamou de vagabunda no colégio por causa de macho. É igualzinha essa moça aí. Um beijo, querida. Escolheram. É, não estão num relacionamento, não estão casados ainda, não escolheram parceiro pra vida. Não se baseia em beleza não, tá? Porque pode ser que seja totalmente um personagem que a gente tá aqui julgando sem saber. Mas se você fosse... Ah, mas se é um personagem, foi feito pra julgar justamente, né? ...real e chega pra pessoa... Fala feia! Eu não ia querer. Nossa, que mulher gata. Eu me namoro, certo? Se a tua autoestima é baixa sua feia, o problema é todo teu. Eu sou gata... Pacas! Eu sou muito gata. E aí as feias se incomodam, as feias ficam puta. Gente, aceitem, aceitem. Gente, é o pior tipo de pessoa. São as feias, sério. Porque... Caraca! Entre todas as pessoas no mundo, o mundo tem ladrão, tem assassino. Pior mesmo que as feias. De todas as pessoas péssimas, pior, 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 pior é as feias. Ai, meu Deus do céu. Em ser feias, elas ainda são brigonas, brigam com as bonitas. A gente não tem culpa de ter este rostinho, esta pele, esse cabelo sem procedimento nenhum. É, Deus tem seus preferidos, sim. Eu amo muito o que ela fala sem procedimento nenhum. Ela abre o sorriso e o dente chega a estar azul de tão branco. Eu acho que é um detalhe que deixa o vídeo muito melhor. É verdade, o dente dela é meio azulado. Com certeza. Eu sinto que eu tô até pegando um pouquinho pesado demais, mas eu vou dar minhas justificativas, tá? Até porque ela nunca me fez nada, não tá ofendendo ninguém, de fato. Não tá ofendendo nenhuma menina. Entre homofóbico, racista, o pior tipo de pessoa são as feias. Ponto final. Só que esse discurso de, ai, eu sou assim toda natural e elas piram, por quê? Ele é problema, ele é bem problema mesmo. Porque as pessoas começam a achar que dá pra ser assim, natural, ter esse dente. Esse dente, pô, aí de novo é opinião, né, mãe? Que eu acho feio, brother. Esse dente estralando de branco, eu acho feio demais, 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 demais. Ai, não sei o que, eu não tenho nenhum procedimento, amiga. Amiga, eu tenho dois e meio de alurônico em cada bochecha. Eu sei reconhecer quando um rosto tá mexido. Eu sei. Tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem a gente ser mexido. Tá tudo bem a gente botar um mega, o cabelo ficar meio ressecado, mas tá de mega. Tudo bem a gente botar boca, tudo bem a gente colocar bigode chinês, Tudo bem a gente colocar queixo, tudo bem a gente colocar maxilar, Tudo bem a gente colocar malar, tudo bem a gente harmonizar o nariz. Tá tudo bem. Mas é que esse discurso, gente, não cai nisso não. De, ai, eu sou toda, você sou toda... Não é, tá? Mas pode ser que eu... Que bigode chinês? ...seja caindo aqui no... É pra botar volume aqui? Personagem que tá tão bem construído que chegou a... É marca do sorriso? Ah, é pra tirar. Entendi, é pra tirar a marca de expressão, pode crer. Ah, vai me incomodar um pouquinho a quantidade de vezes que ela falou que ela é natural, Só que claramente não é. Gente, o que que eu já me incomodei por ser bonita? Não tá escrito. Cadinha. Até com a famosa, assim, ó. Tem uma aí que eu não posso citar nomes. Ai, ela compete comigo, sério, não é possível. E eu gosto dela, sabe? Ela tem sorte ainda de cantar e eu não, porque imagina se eu cantasse. Ela compete com a Pabllo. Ela e a Pabllo, ó, são assim, acirrada. Eu queria ver. Mano, começa a cantar. Lança uma carreira musical. Pô, eu acho que ia ser legal, cara. A luta acirrada. Moana, eu não acredito, eu tô em pânico. Ai, ela ia chorar. Vocês acreditam que ela nem quis tocar na minha cidade quando descobriu que eu ia? Nossa, mas aconteceu demais. Nossa, mas aconteceu demais, 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 demais. Mas aconteceu de uma quantidade. Ela tá falando a Ana Castela, é mesmo? É a personagem, gente. Não é possível. Não é possível. Não, é personagem. Tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser. Tem que ser. Não, tá fácil pra gente bonita. A gente sofre, sofre. Quem diz que gente bonita não sofre é porque é feia, né? Porque não passou por isso. A feia não... Ai, meu Deus, mano. Ai, esse papo de que gente bonita sofre, mano. Meu amigo, cara. Nossa, que papo de tonto. Não vão entender isso que eu tô falando. Nossa, meu Deus do céu. Um beijo. Se vocês quiserem saber quem é a famosa, se ficarem forçando a barra, eu vou ter que falar. É mesmo, né? Assim, ó, nem compara com a minha beleza. Porque, tipo, isso é muito difícil. Não precisa se comparar com ela. Pabllo, Pabllo, eu sei que você assiste meus vídeos. Amiga, não precisa se comparar. Tá tudo bem. Você tem todo o direito de ser feia perto dela, tá? E a Anitta também. Acho que ou é a Pabllo ou é a Anitta. Uma roça com três mulheres. A Anitta não precisa se comparar com ela. Não precisa, Anitta. Vamos se amar do jeito que a gente é. Do jeito que a gente se estamos para tudo mais, tá? Ludmilla também, ó. Gente, se você é feio, se você acha feio, pensa pelo lado bom. Você podia ser chato, tá ligado? Muito pior, muito pior. Imagina você ser chato. Vamos considerar que esse personagem é de verdade. Imagina ser assim. Vixe, mano, eu te garanto. Mas eu sou feia e chata. Aí, realmente, aí é um problema. É. É mesmo. A Bonita Soft tá quase no racismo reservado. Ele chega a conversar com isso, né? Não, feia e chata, realmente, aí é uma questão. Acredito que seja talvez até a Ludmilla, tá? Essa mulher que se compara, que não pode nem fazer o Numanice na cidade dela. Porque foi complicado. Ah, só um adendo. Moça, qualquer coisa, se eu tivesse ofendido, desculpa, é brincadeira aqui também. É, tudo brincadeira. Tomara que seja personagem. É bait dela, é bait dela. Mas a intenção não foi ofender, não, tá? É bait dela. Eu acredito que realmente, do fundo do meu coração, na verdade, acredito que seja um personagem. É, não, mas é. Se não for, peço desculpa aqui. Já adianti, não dá? E não vai lá tacar a reche na moça, não. Ela só tem autoestima boa. Ha, 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 ha.